Olá meus amiguinhos, Dudu que está falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu, Bob Esponja E hoje meus amiguinhos, estamos aqui de volta nessa série de Clash Royale meus amiguinhos E no vídeo de hoje aí, eu quero jogar algumas partidinhas com vocês, tá bom? Nesse atual momento, eu estou usando esse deck aqui da Arena 10, ele é bem pesado Então você tem que ter muita paciência para conseguir jogar com ele, tá bom? Então sem rolar, eu já vou procurar uma batalha Calma, calma, calma meus amiguinhos, aí se a gente começar aqui a batalhar, eu quero pedir um desafio para vocês Eu quero que vocês botem nos comentários, bem assim, ó, o Bob Esponja joga melhor que... Aí vocês colocam o nome do amiguinho de vocês, então por exemplo, se fosse o Patrick, era só botar assim O Bob Esponja joga melhor que o Patrick, tá bom? Então vocês botem o nome do seu amiguinho Que eu quero ver quem eu sou melhor, tá? De quem eu sou melhor, melhor dizendo, então continua com o vídeo Beleza, meus amiguinhos, vamos jogar aqui contra o Kula, ok? Então meus amiguinhos, enquanto está carregando o nosso elixir, você já pode deixar aquele like, hein? Ia ser muito da hora se você já deixasse o like, assim eu ia ficar muito contente, ok? Beleza, ele também tem o esqueletão Eu vou colocar o nosso coletor de lixeira ali E... Oh, 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 isso não é bom Isso não é bom Esse troço não pode estourar aqui Ele não pode... Nossa, ele vai estourar aqui, ele vai estourar aqui Beleza, vai estourar, estourou e... Ok, 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 estamos bem, estamos bem Não sofremos tanto dano assim, meus amiguinhos Mas meus amiguinhos, sério, o Clash Royale está muito insuportável nos últimos dias Sério, está muito tenso conseguir jogar direitinho Porque, sério, eu estava com 3.100 troféus Um pouco mais até E o jogo Só me dava derrota, derrota, derrota Parece que a culpa é do jogo, né? Mas pra mim é Então, ele só dava derrota, 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 derrota Nossa, sério que você fez isso? Serinho mesmo que você fez isso? Nossa bruxa vai falecer Mas é a única que vai falecer Beleza Ai, deu muito ruim pra você Estoura, 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 estoura isso Ok, ok, já vou colocar o outro Elixir aqui Coletor de Elixir Beleza O que mais está dando trabalho pra gente É aquela... Aqueles servos, não é? Então, acho que a gente pode ir avançando aqui com o Executor Beleza Nossa, agora esse próximo push que a gente vai fazer aqui vai ser muito louco E a gente pode colocar aqui também a Valkyria A gente pode jogar aqui Nossa, você usou a Fúria Ok, obrigado Vamos avançar com o nosso Gigantão Esqueletão Ele vai colocar o Gigante Esqueleto dele Não, botou o Gigante Ok, ok, o Gigante dele já vai falecer Já vai falecer aí Beleza Ok, é agora, é agora A gente tem que avançar agora Vai, 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 vai Nossa, nossa Sério Eu acho que eu vou avançar pra torre do outro lado, hein? Eu vou avançar assim, 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 assim Aqui, 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 aqui A gente bota o nosso Lançador aqui Ok Tá, a gente não vai conseguir tirar quase nada de dano de lá Vamos colocar o nosso Executor aqui Porque ele vai usar o... isso aí mesmo Ok Vamos colocar isso daqui aqui Beleza Nossa, acho que essa partida aqui vai ficar empatada Porque ele vai colocar o Gigante Esqueleto chato dele Isso mesmo Ok Nossa, o Gigante Esqueleto dele é level 5 Beleza Tá, não faleceu, não faleceu Mas vai falecer agora Ok Vamos colocar mais o nosso Lançador aqui Agora a gente tem que ir pra cima, tem que ir pra cima Isso, agora, agora sim Colamos na torre, meus amiguinhos É agora, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau E ganhamos Toma seu cabeçudo Beleza, meus amiguinhos Vamos procurar outra partida aqui Meus amiguinhos, como é que vocês estão no Clash aí? Como eu estava dizendo antes Nossa, eu perdi muito o troféu Tava muito difícil o negócio Já começou louco assim, já? Usa teu zap aí Eu sabia que tu tinha um zap Beleza, deixa ele ficar batendo aí na torre Pode ficar batendo que eu vou botar meu coletor aqui Nossa, nossa Só manda assim, ó Só o certinho, assim, ó Badeiro Você é o cara Você que sabe, beleza? Você é o maioral, tá bom? Nossa Que tanta perda de elixir você fez agora Não queria dizer nada, tá bom? Não queria dizer nada Só isso que eu falo pra você Tá, o coisa tem que ficar na frente Tá, eu vou botar esse aqui na frente Nossa, tu pode usar o teu coisa aí O que tu quiser Pode usar o que tu quiser aí Que eu vou avançar aqui Nossa, sério? Nossa 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 Ok Muito obrigado Eu agradeço, tá bom? Obrigadinho E a gente vai pegar a tua torre Ou quase isso Ou quase isso Pegamos Beleza Já vamos colocar outro aqui Ué, desistiu já? Não era o melhorzão Que fazia E acontecia Eeeh Tava aí se rindo todo E não sei o que Então tá, né? Vamos avançar aqui Com o nosso Executor Beleza Tá, ele não desistiu mesmo Aí a gente coloca Isso daqui Aqui Dá o teu zap aí Dá o teu zap Nossa, ele não deu zap Ok Você não quis dar zap Eu falei pra você dar seu zap E você não quis dar o zap Beleza Vai, 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 vai Eu só peço que você estore No... Da torre aí, tá bom? Vai pegar a torre Pegou a torre Ok Vamos colocar isso aqui Aqui Isso daqui Também aqui Eeeh Nossa, nossa Ok Vamos avançar aqui Com o nosso Executor Vamos jogar o nosso Tronquinho Amigão aqui E a gente coloca Isso daqui Aqui E a gente coloca Mais essa daqui Aqui Beleza E vamos pegar A segunda torre Dele Ok Vai isso aí Beleza Ok Vamos colocar aqui Eu mandei chorinho mesmo Eeeh Tudei aí Mandei chorinho E vamos pegar três coroas Três coroas Três coroas Três coroas Vai dar três coroas Vai dar Vai, vai Vai pra cima Vai pra cima Vamos colocar isso daqui Aqui Isso Beleza Tchauzinho pra você Vai, vai, vai Vai Vamos colocar aqui O nosso lançador também Ué, tá com medinho De dar Que eu te dê Três coroas Seu cabeçudo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Bate nele aí Bate nele Bate nele Bate nele Bate nele Quase Deu três coroas Meus amiguinhos Mas se estão meus amiguinhos Eu vou encerrando o vídeo por aqui Porque nós ganhamos duas partidas E eu estou sem slot Para ver mais troféus Tá bom Mas se estão meus amiguinhos Um beijinho pra todos vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar aquele gostei Se você gostou mais ainda Não esquece de deixar os meus favoritos E meus amiguinhos Se você não está inscrito no canal Inscreva-se É isso aí Um beijinho para todos vocês E fui Beb E aí